É, e assim, todos esses termos, né, a gente vem tratando, a gente já falou aqui, né, que é algo de vários no programa, então quando fala metaversa, o GIFI, a própria Web3, eles geram um ânimo, né, com toda a velocidade, tem um ânimo, tem as oportunidades de como você interage no digital, de descentralizar, de meio intermediário, os princípios de benefício, os mesmos que a gente vem falando para as outras aplicações de blockchain, mas ele também vem com alguma desconfiança e desafios, vindo até de pessoas do próprio mercado, então CEOs de grandes empresas e tal, com dúvidas sobre o que vai acontecer, como, uma crítica comum é que parece ser, né, ah, será que é só mais uma palavra-chave de marketing, uma nova buzzword, será que realmente vai ter esse impacto todo? Essa é a crítica mais geral, né, o questionamento, bastante, uma crítica mais um questionamento, se realmente vai sair do discurso, uns comentários mais específicos, né, estão também relacionados a uma crítica que apareceu ao GIFI, que é o pão descentralizado é descentralizado, o ex-CEO do Twitter falou isso, né, ele falou, ah, será que vai ser tão livre, tão aberto quanto estão falando, né, tipo, ainda vai ter, ele falou que em última instância é uma entidade centralizada com rótulo diferente, então você tem algumas dúvidas sobre como a ideia é uma coisa abstrata, as pessoas tentam jogar por completo para ver como vai ser e ainda aparecem dúvidas, em geral, todas são nessa mesma linha, de se é só hype, que tem gente preocupada com bolha, né, com coisas muito especulativas, nada muito diferente do que as críticas, esses questionamentos envolvendo todo esse movimento de descentralização, são preocupações válidas e incríveis, que o próprio movimento de regulação que tem acontecido está relacionado a essas preocupações, mas elas existem em paralelo com as oportunidades e, enfim, não teria se tornado tendência e hype se as oportunidades não existissem, então toda essa ideia de diminuir intermediários, de bem ou mal, eles têm uma lógica de dar mais poder ao usuário, ao construtor e ao usuário, tirar muitos, o que eles chamam ali de video-ment, o quanto vai conseguir executar ainda é uma pergunta em aberto, ver o número de desenvolvedores, como você falou, aumentando muito, cria uma expectativa de que sim, que dá para executar em algum grau, não necessariamente chegando onde a galera está prometendo, mas temos que ver. Assim, o que eu acho que é o melhor indicativo, não é só o volume de dinheiro envolvido, mas também quem está se envolvendo. Quando você olha, na verdade, um ciclo de desenvolvedores independentes, esse é o ciclo de inovação, digamos assim, tradicional. Como é que você sente que esse movimento está virando mainstream? Como é que você sente que esse movimento está pegando velocidade? Quando você vê as grandes empresas de tecnologia desenvolvendo recursos humanos e colocando recursos elas mesmas dentro desse setor. E isso está acontecendo? Foi à toa que o Facebook me dou nome, a própria Google, a Alphabet, já criou uma divisão de nuvem dentro do Google para construir negócio ao redor do blockchain. Então, você tem um ciclo que está saindo do desenvolvedor independente, dos modelos de startups e tem para as grandes empresas de tecnologia que também estão vendo essa oportunidade. Ninguém quer ficar fora dessa dança do metaverso, ninguém quer ficar fora dessa dança das redes descentralizadas. Então, no final das contas, não vai ter como parar esse movimento. Você começa a enxergar isso no Twitter, você começa a enxergar no Google, você começa a enxergar no Facebook. Provavelmente, todas as grandes empresas de tecnologia vão ter uma área de desenvolvimento focada, acho que até, inclusive, no próprio metaverso, mas, além disso, em aplicativos que estão montados com uma lógica de mais interação, como é o caso da Web3. Então, assim, é para onde o negócio vai. Se era especulação no ano passado, se era uma lógica inicial no ano passado, agora ela está virando mainstream. É, mas é isso. Acho que tem que acompanhar. É uma superintendência. O Brasil foi destacado. Então, para vocês saberem o que vai acontecer, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Tchau, gente.